Boa tarde, amigos. Aqui é o seu Aramateu Chibusto, do canal Cicletom. Recentemente, nós vimos aqui, um episódio, desse debate entre o Donald Trump e o Tado Joe Biden. O que é que eu achei do debate? Foi, em grande parte, um debate até tedioso. Por quê? Porque o Trump foi ainda melhor que o Joe Biden, e ainda melhor do que foi no debate anterior. E o que é que acontece no meio disso tudo? O Joe Biden simplesmente repetiu as mesmas falas que ele mencionou anteriormente, que ele usou anteriormente no debate anterior. E ele repetiu a mesma fala várias vezes, repetiu as falas várias vezes, no mesmo debate. Repetiu as falas várias vezes. Então, no momento em que ele foi questionado acerca dos escândalos de corrupção que ele falou, ele se limitou a dizer No, it's not true. It's not true. It's not true. Ele admitiu que a medicina dos Estados Unidos vai ser a medicina socializada. Que era uma coisa que já era evidente. A parte que foi a respeito da China, ele titubeou, porque ele não deixa de ser um arauto do poderio chinês. Não deixa de ser um arauto do poderio chinês. O que é que acontece? Esse cidadão, esse Joe Biden, na verdade, ele é uma pessoa que não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Que ele está lá lendo um texto, ouvindo um ponto eletrônico. E que nesse ponto eletrônico e nesse texto, ele simplesmente... Repete lá as coisas que falam a ele. Repete lá as coisas que dizem a ele. Repete lá qualquer coisa que falem a dele. Que falem a ele, que alguém está dizendo a ele. Agora pensem bem. Você que é um brasileiro. Tome cuidado antes de você dizer que o Joe Biden é um cara burro. Porque ele de fato é. Ele de fato é. Ele é uma pessoa burra. Também não fale que ele é louco. Ele pode até ser. De fato, o é. Agora... Vejam que o velhinho... Está lá... Lendo o tempo todo. Lendo e repetindo o tempo todo. As falas que ele não sabe o que significa. Está em um lugar que ele não sabe o que é. Que ele já viu lá... Que ele já falou lá várias vezes que é candidato ao Senado dos Estados Unidos. E ainda assim o cara não dá um xilique. E na hora não... Na hora ele não cai. Na hora ele não... Começa a gritar. Ele não tem um ataque. Olha... Aqui no Brasil tem muita gente. Especialmente desses... Muitos católicos tradicionalistas. Que... Dão um xilique... O dia todo. Tem gente que dá um xilique o dia todo. Tem gente que é o dia todo... Tendo um xilique. Tem gente que diz que está o tempo todo dando esses xiliques. Surtando 24 horas por dia. Tem influências católicas que são... Que passam o dia todo... Surtando aqui no Brasil. Então... Vamos lá. O John Biden é burro? Certamente ele é? Certamente o é. É sã? Ele é uma pessoa mentalmente sã? Certamente não o é. Agora no Brasil ele seria ainda uma pessoa culta. E uma pessoa... Inteligente. E ainda assim... Pessoa culta não. Mas seria uma pessoa inteligente. Porque ele consegue criar ainda algum argumento. E seria também uma pessoa minimamente sã. Principalmente para a sua idade. O que em qualquer outro lugar do mundo é o suficiente para que ele seja considerado um gagá com muita razão. Agora... Foi um encontro. Foi um encontro. Um encontro desastre. Porque o John Biden tem um telhado de vidro. E ele querer dizer... Que ele é uma pessoa honesta. E ele dizer que é uma pessoa honesta. É um desastre total. Agora ele vai defender que o fim... Por exemplo... Ele vai defender o fim do fracking. Ele é contra o fracking. Aí você vê que... Nesses... Em muitos estados que são swing states... Você tem uma indústria que é ali em grande partida em torno da indústria pesada. Ergo. Da indústria do petróleo. Também. Indústria do petróleo e essas demais indústrias poluentes. Ele está tentando alienar esse povo. Agora o Maricel... Ele falou que a China, o Irã e a Rússia vão pagar pelo que eles estão fazendo. Pelo que eles já iam supostamente interferindo. O Trump perguntou. Vão pagar como? Na terceira guerra mundial? Ele... De tudo pior, ele se conversou. A parte de política internacional foi uma completa bobagem. Ele foi... Se limitou a ele falar coisas sem sentido nenhum. É isso. O pior debate do Joe Biden. Pior até que o anterior. Que não é uma coisa exatamente muito fácil. Até muita gente da mídia está dizendo que o Donald Trump ganhou. Por exemplo... Naquele jornal The Daily Beast. Que é um jornal associado à esquerda. É um jornal da esquerda. Você já teve uma matéria dizendo que o Trump ganhou. Vários jornais também disseram. A Independente também. Que é um outro jornal que é tradicionalmente ligado à esquerda. Então... Até em muitas pols você teve vitória do Trump. Você sabe que eles têm essa mania. O tempo todo de tomar serve. 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 Teve muitas serves. Que obviamente são serves falsas. Em grande parte. Geralmente são falsas de casa pelo lado da esquerda americana. E que deram vitória ao Trump. Então... É meio evidente que o Donald Trump ganhou o debate. Porque esse tal desse Joe Biden... É um senhor que ele repete as coisas que alguém está dizendo a ele. Repetiu a mesma coisa várias vezes. Esse negócio das corrupções da família dele. Ele não soube responder de jeito nenhum. Respondeu pior que a Dilma. Falando só. Not true. Not true. Não é verdade. The witness has said I've done nothing wrong. Ou seja. Ele recorre ao juízo moral de uma testemunha. A testemunha disse que eu não fiz nada errado. A testemunha que é a testemunha de um juízo de fatos. É o que ela depõe. Tem valor como juízo de valor. Paciência. Fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Dê o like. Comente o vídeo. Compartilhe nas redes sociais. E rezo comigo. Um forte abraço a todos. E até logo.